Boa noite, Nação Tricolor! Hoje a gente começa mais um vídeo com uma notícia triste, não sei se triste ou trágica, porque mostra o momento do Departamento Médico de São Paulo, Departamento de Preparação do Clube ao todo. Arboleda, zagueiro de São Paulo titular, se machucou, tem uma fibrose na coxa e deve desfalcar o São Paulo contra o Grêmio no Morumbi no sábado. Mais uma lesão, acho que a gente não vem aqui para falar só de uma lesão, acho que de todo esse repertório de lesões que o São Paulo vem tendo nos últimos tempos. Hoje a gente tem Hernandes no DM, a gente tem Pato no DM, Rojas no DM, inúmeros jogadores no DM e alguns que saíram há pouco tempo, Everton, Lisieiro, mostra que o DM do São Paulo está bem cheio nos últimos tempos. Arboleda, novamente, não é uma contusão, não é algo corriqueiro, é algo que já acontece. Muitas vezes, Arboleda, até houve uma crítica do médico do Equador, da seleção equatoriana, para os médicos de São Paulo, falaram que o Arboleda tinha entrado antes do que precisava, após a lesão dele, a primeira lesão dele. Novamente, o Arboleda se machuca. Não é uma crítica só ao DM do São Paulo, eu acho que essa crítica minha desse vídeo vai ser ao todo, tanto ao jogador, quanto ao DM, quanto à preparação do São Paulo. Primeiro o quê? O jogador. O jogador tem que lembrar que ele é um atleta. Acima de tudo, ele é um atleta, ele precisa cuidar do corpo dele. Ele ganha um salário muito bom para ser atleta, para comer bem, para se alimentar certo. Ele tem toda a preparação, aí a gente vai para a preparação do clube. Você tem uma preparação, você tem fisioterapeutas, você tem nutricionistas no clube, você gasta muito dinheiro com isso. Para vir um jogador, vou dar até o exemplo aí do Everton Felipe, vir um jogador acima do peso, Outros jogadores acima do peso, a gente é Diego Souza, acima do peso, a gente tinha outros jogadores acima do peso, não dá. O jogador tem que lembrar que ele é um atleta, ele precisa se preparar igual um atleta. Contusões musculares recorrentes mostram que a pessoa não se cuida. O músculo precisa estar fortalecido, ele precisa de uma alimentação boa, ele precisa de trabalho muscular. Então, mostra que o São Paulo está muito atrasado nessas questões. Não só o São Paulo, como os jogadores, eu acho que os jogadores, a diretoria precisa cobrar. Tanto os jogadores, como o DM, como os fisioterapeutas, todos, todos precisam ser cobrados. No São Paulo está uma coisa nesse momento assim, a diretoria vai mal, ninguém é cobrado. Total acesso vai mal, ninguém é cobrado. O DM, o jogador que é para ser curado em 7, 6, 7 meses, é curado em 1 ano, aí depois contunde. E não é cobrado. Então alguém precisa mudar isso. Quando a gente aqui da página, quando eu peço clube empresa, um clube profissional, é para isso. É para haver cobranças. Não é só a torcida que tem que se preocupar. Os profissionais do clube tem que estar preocupados. Vocês são profissionais. Vocês são pessoas que ganham muito bem para isso. Muito bem mesmo. Um atleta, ele ganha muito bem para ser atleta. Ele não ganha muito bem para beber cerveja. Ele ganha muito bem para ser atleta. Para estar preparado para a guerra. Para estar preparado para uma final. Ele não ganha muito bem para ficar bebendo no domingo e não estar preparado. Ele ganha para estar bem. Então, vamos cobrar mais aí diretoria. Eu acho que o São Paulo precisa de cobranças. Cobranças técnicas. E que mude isso, tá ok? Eu acho que quer de São Paulino para São Paulino. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos São Paulinos. Dá like no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? É nóis. Boa noite.